E aí pessoal, aqui é o Léo, bem-vindos ao Notícias Android. E saiu um rumor muito interessante, parece que o Android L, o novo Android, vai chegar no dia 1º de novembro. Esse rumor saiu do site Android Authority, que é um site muito famoso nos Estados Unidos sobre Android. E se saiu lá, é bem provável que saia mais ou menos nessa data. Pode ser que não seja exatamente no dia 1º de novembro, mas saia por esses dias ali no começo de novembro ou no final de outubro. Essa é uma ótima notícia e vários aparelhos já estão aí listados para receber esse novo Android. Recentemente eu postei um vídeo sobre isso, acho que faz uns 2 ou 3 dias. Se você quiser ver, tá aí no canal, sobre quais aparelhos vão receber o Android L. Além disso, o site postou um outro rumor que o Nexus 9, que é uma parceria entre a Google e a HTC, vai sair agora em outubro no dia 15 ou 16. Mas enfim, são apenas rumores, vamos ver se vão se realizar ou não. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Notícias Android. E aí